Música Presidente de Comissão A e a Parlamento Nacional, Russo Família Vítima José Bernardo de Jesus Soares, Há o Recurso Bá Tribunal, Rúdi Russo Lialos. Durante o fulano da Ressin, família e no público continua a redor dúvida ou de reem processo de investigação. No resultado, a autopsia para Matebien José Bernardo de Jesus Soares, nebe Mate, tamba desconfia, tara an e acela a detenção polícia que é colidíli e a lorom ida fula em setembro, tinangnei. No ne, Presidente de Comissão A, nebe trata assunto de justiça no Constitucionais e a Parlamento Nacional, suzere para a família Matebien, ato apresenta recurso para o tribunal, ou de Rússi Lialos, tamba sa, José Bernardo, Belemate e Fati Nebe, ema hotu garante belehetam protesão. Quando cidadão ainda mati biannei na família, lá concorda com a situação, cidadão balea hala recurso para o tribunal, husso Lialos. Tamba sa, José Bernardo, ema hotu garante belehetam protesão. Então, a família é vítima, não é? Mas a lei não é direito de tomar, ato com o sub-tribunal, for justiça para não. O Lialos. Isso não é. Não é princípios constitucionais. Constitucionais para o Narcê de Agar. Garantia para o órgão estaduniniano, atbera-lhe-halo defesa. Isso não é loss. Isso não é a defesa, mas não é sala, lei é condenada para o marco. Isso não é, não tem um sistema. Isso é vítima, se o tribunal declara, o senhor é investigado, problemas, mas estamos causando o problema, concorda, factos, testemunhos provados, lei orienta a Itá. Então, direito não é, tem uso, uso de tribunal, livros do Ministério Público, família vítima, tem até o que se livros do Ministério Público, a minha cara é que se livros do Ministério Público, tem uma, tem uma, tem 30 dias, a noite, tem uma de 70 anos, ela matou, antes de ser um dos bimbum, ela matou, ela derrota, ela derrota, então, antes da sua mãe, ela morre mental, ela morre mental, ela ver a prova. Depois de ela morre, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL